Meu Deus, o Gal vai também? Pô, cara, se o Gal vir também aí, aí eu vou ficar meio nervoso, né? Tinha que vir um de cada vez, pô. Eu não ligo do Gal vir aqui, mas tem que vir um de cada vez. Aqui em Barueri. Aqui não há, né? Tô achando que eu tô em casa.